Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, das comunidades Geografia Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e da comunidade também do Facebook Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Apresentando esse livro, de Olímpico e Campinsbrook, Tóquio, 1964, é um livro alemão. Aqui as figuras, os desenhos, muito interessantes esses desenhinhos. A capa do livro, um livro muito bem estruturado, um livro da Antiga Alemanha Ocidental, de Olímpico e Campinsbrook, Tóquio. Aqui uma dedicatória para o nosso querido Fred, com felicidade no coração, pelo seu aniversário, do seu dia de aniversário, 1965, pai e mãe. Esse livro foi dado como presente para o Fred, em 1965, pelo pai e mãe dele. Aqui de Olímpico e Campinsbrook, Tóquio, 1964, organizado pelo Walter Koenig, e a editora Lingen-Ferlach, de Köln. Os direitos autorais do livro é da Coprés-Ferlach, de Munique. Essa é uma editora muito forte da Alemanha, a Lingen, que publicava um livro excelente dos Jogos Olímpicos. Agora uma fala aqui do Pierre Coubertin. E já a introdução da escolha da cidade austríaca de Innsbruck para os Jogos de Inverno de 1964. Todo o processo de escolha, as sedes para a prática dos esportes, onde ia ser disputado cada esporte. Aqui já inicia falando, contando a história de Innsbruck. Estátuas aqui medievais, da época medieval, os guerreiros com escudo, tudo mais. Uma história riquíssima dessa cidade de Innsbruck. Ainda contando da história da cidade, agora já falando das sedes, o que foi construído. Já a cerimônia de abertura e já começa aqui a descrição. O prefeito da cidade, o Lüger, colocou uma imitação do que seria o fogo olímpico, onde guardaria, aliás, o fogo olímpico. E abaixo, o processo de preparação, porque em Innsbruck teve um problema com neve. Não nevou na cidade durante os Jogos de Inverno. Então, para preparar as sedes, eles precisaram subir nos Alpes, principalmente um trabalho feito pelo exército, que subiu nos Alpes para pegar blocos de gelo, de neve, e levar para as sedes, para fazer as pistas e tornar possível a realização dos Jogos. Aqui, eles tirando o feno aqui do percurso, um outro trabalhador fazendo o percurso aqui para o ski de fundo, e aqui, trabalhadores na pista de Trenó e Tobogã, que retornavam aos Jogos Olímpicos, porque em 1960 não foi disputado o Trenó, porque os norte-americanos se recusaram a construir a pista de Trenó. E o Tobogã, que também é disputado na mesma pista, acabou introduzido nesses Jogos de 1964. O Tobogã nada mais é do que o Luge. A cerimônia de abertura, o fogo olímpico já aceso, em Innsbruck, uma figura que aparece muito aqui nesse livro, é o Chá do Irã. Na época que o Irã não era muçulmano, não tinha esse domínio do Islã, que teve a Revolução Islâmica em 1979. Aqui a esposa dele, o Everett Brown, desde presidente do Comitê Olímpico Internacional, já o presidente do Comitê Olímpico Internacional, declarando, fazendo seu discurso, e a bandeira olímpica, vinda lá dos Estados Unidos, que o Skull Valley havia sido a última sede, trazida para esses Jogos. o início das competições, aqui já o comentário sobre a prova de Downhill, que teve a vitória do Egon Zimmermann, da Alemanha, e aqui os competidores. o Egon Zimmermann, aqui acima, descendo na prova de Downhill, e abaixo o Carl Schirants, um famoso esquiador austríaco, que não obteve medalha nessa prova. de novo o Egon Zimmermann, passando por uma fase da descida do Downhill, e aqui o Carl Schirants, de novo, também passando pelo mesmo ponto. o alemão Wolfgang Barthels, que conquistou a medalha de bronze nessa prova do Downhill, um representante do Irã, o príncipe Karim Agachan, que se fez presente nesses jogos, e aqui o pódium da prova, o Léo Le Croix, da França, medalha de prata, o campeão Egon Zimmermann, da anfitriã Áustria, e o ganhador da medalha de bronze, o alemão Wolfgang Barthels. Aqui um dos medalhistas dessa prova do Downhill. Downhill, lembrando, é uma prova do Schiolpino, em que a descida é mais íngreme, e os competidores, os portões que eles têm que desviar, ficam a uma longa distância um do outro. Por isso é chamada de uma prova mais de velocidade do que técnica. Aqui um treinador francês, Anon Rebounet, e o resultado da prova, aqui nessas estatísticas, nesse livro, aparece nesse formato. O Zimmermann primeiro, Lacroix segundo, Barthels terceiro. Já aqui o comentário do slalom gigante, que teve a vitória do francês, do Bonlieu. François Bonlieu, confundo, eu falo Charles, mas é François Bonlieu, conquistou a medalha de ouro nessa prova do slalom gigante. Aqui o público, se dirigindo para as competições, e já acima os competidores. Aqui o Josef Stigler, da Áustria, que ficou com a medalha de bronze, depois ele foi campeão no slalom. No meio, o François Bonlieu, que conquistou a medalha de ouro nessa prova de slalom gigante. Abaixo, o Karl Schirantz, da Áustria, que obteve medalha de prata. E aqui o Egon Zimmermann, que foi o campeão na prova do downhill, sofrendo uma queda. Grandes momentos desse esquialpino masculino, que teve duas vitórias da Áustria e uma da França. Aqui os resultados, Bonlieu, Schirantz e Stigler conquistando as medalhas. Ainda sobre a prova, o François Bonlieu dando entrevista. E abaixo, o Josef Stigler, ganhador da medalha de bronze, e o Karl Schirantz, da da Áustria, ganhador da medalha de prata, aqui mostrando o machucado do dedo, aqui na estourou a luva, talvez ele tenha passado no no percurso, batido a mão no chão, alguma coisa desse tipo. Foi um domínio de Áustria e França nessas competições de esquialpino. Só Estados Unidos e Alemanha conseguiram chegar ao pódio além dessas duas potências. O caminhão de neve, carregando neve para arrumar a pista. As competidoras aqui no treino, as representantes da Suíça. E aqui a alemã, a Heide Bibel, que foi campeã em 1960, também acompanhando um treino. lembrando que teve a morte de um competidor britânico do esquialpino durante os treinamentos. aqui os representantes do François Beaulieu, o Leitner, Guy Perrella, William Kidd, dos Estados Unidos, que obteve medalha no slalom, Carl Schrantz, da Áustria, Jean-Claude Kili, que seria o grande nome do esquialpino nos jogos de 1968, o Josef Stiegler, que foi o campeão dessa prova de slalom, Gerhard Nelling, da Áustria, Hans Leitner, também da Áustria, e aqui está faltando o James Helga, que também obteve medalha, foi medalhista de bronze nessa prova do slalom. O francês, o Beaulieu, o François Beaulieu, foi campeão no slalom gigante. Aqui o François Beaulieu, sofrendo o campeão de slalom gigante, sofrendo a queda no slalom, ele sendo aqui confortado pela competidora da França, Marielle Guachel, grande destaque das provas femininas, e abaixo o Josef, ou Pepe Stiegler, que conquistou a medalha de ouro. Grande desempenho da Áustria nesses Jogos Olímpicos de Innsbruck. Os norte-americanos, agora aqui o William Kidd, que foi medalhista de prata para os Estados Unidos, e outro que conquistou a medalha para os Estados Unidos, o James Helga. William Kidd, prata, James Helga, bronze. A torcida norte-americana, Go USA, grande sucesso dos norte-americanos no Skelpino. atrás de França e Áustria. E abaixo o pódio, o James Helga, medalha de prata, o Josef Stiegler, da Áustria, medalha de ouro, e a medalha de prata, William Kidd, dos Estados Unidos. Então, aqui os competidores dessa prova do slalom. Já agora, nessa página, a sequência com as provas femininas. Aqui a Marielle Guachel, que foi campeã do slalom gigante e prata na prova de slalom. De novo, aqui, a Marielle Guachel, ao lado da sua irmã, Cristine Guachel, que foi medalhista de prata no slalom gigante e campeã da prova do slalom. E aqui uma italiana, a Pia Riva, com o pé enroscado aqui na... na grade. As competições femininas foram dominadas pela França e a Áustria ficou com o segundo melhor desempenho. As francesas ganharam duas medalhas de ouro e duas de prata graças ao desempenho das irmãs Guachel, Marielle e Cristine Guachel. Aqui o resultado da prova do slalom. Vitória, medalha de ouro para Cristine Guachel. Prata, para Marielle Guachel. E bronze, a francesa Jean Saubert. Um treinador, ajudando sua competidora, a Françoise Guy, da Suíça, ajudando com o ski. E aqui, a Barbie Rennerberger, da Alemanha, que ficou apenas na décima colocação. A Alemanha fracassou completamente nas provas femininas, dessa vez, nos jogos de inverno. Os competidores agora no slalom gigante. Aqui uma foto, o número 3, a Cristine Guachel e a Jean Saubert, também, essa dos Estados Unidos, descendo. E elas fizeram ao mesmo tempo. Estavam empatadas na primeira colocação até descer a número 14, a Marielle Guachel. a Marielle desceu e ultrapassou a norte-americana e a sua irmã francesa e conquistou a medalha de ouro. E aqui no pódio, a Cristine Guachel, campeã do slalom e prata no slalom gigante, a Jean Saubert, bronze no slalom e prata no slalom gigante, e a Marielle Guachel, irmã da Cristine, campeã da prova do slalom gigante e medalhista de prata no slalom. Aqui as irmãs francesas. Eu fui fazer a filmagem dessa prova, eu me confundi, precisei dar uma pesquisada para identificar essas irmãs. Essa é a Marielle, que tem um rosto mais largo. E aqui a Cristine Guachel. Elas fizeram um livro sobre a participação delas nas várias competições de Schiolpino dos anos 60. A Vila Olímpica, os competidores onde os competidores e onde também o pessoal de apoio, o pessoal administrativo dos jogos ficavam hospedados. aqui a princesa, a princesa, a rainha do Irã, Faradiba. Os resultados dessa prova do slalom gigante, Marielle Guachel ouro, Cristine Guachel e Jean Saubert dos Estados Unidos medalhistas de prata. Só que aqui nas estatísticas eles não colocam o primeiro nome. Eu acho muito ruim isso, tem que ir, porque fica um trabalho estatístico incompleto. Já as competições de downhill, que é uma prova mais, a descida é mais inclinada, os portões são mais distantes uns dos outros. Aqui a a belga, Patricia de Roar de Bilqui, que treinava junto com as irmãs Guachel. e o acidente aqui com a Constance Hors, que acabou se machucando e precisou ser resgatada, levada para o atendimento médico. A Christel Haas, aqui na primeira colocação, essa austríaca, venceu a competição do downhill. e lembrando que a Áustria ficou com as três medalhas na prova. Abaixo as alemãs, a Barbie Haneberg, número sete, e a Heide Bibel, a campeã do downhill em 1960, alemã. A Barbie ficou na sétima colocação e a Heide ficou na quarta colocação. Não conquistou medalha, não obteve medalha. Uma ficou no quinto lugar, outra ficou na quarta colocação. Se não tivesse as duas austríacas, seria ouro e prata, para para as francesas, para as alemãs. E as irmãs Guachal não participaram, pelo menos não consta aqui o registro. Ah sim, a Marielle participou, está aqui, Marielle Guachal ficou em décimo lugar. Christel Haas, as alemãs, e aqui o pódio. A medalha de prata para Edith Zimmermann, a medalha de ouro para Christel Haas, e a medalha de bronze para Tráudio Ritcher. Então, esse pódio integralmente austríaco. A Áustria é uma tradição absurda no Esquielpino. Dá gosto de ver a história da Áustria nas competições de Esquielpino nos Jogos Olímpicos. É uma grande potência do Esquielpino. Muito à frente da Suíça, dos Estados Unidos e da França. É o grande nome, a grande potência do Esquielpino. aqui as austríacas. Edith Zimmermann, Christel Haas e Tráudio Ritcher. Aqui um Ed Fischer, não sei se ele é um artista da época, está aparecendo sempre nas fotos. De novo, o Chá do Irã, acompanhado por pessoal da organização dos Jogos. Lembrando que a filha dele participou das competições do Esquielpino. Alpino. Mais alguns momentos aqui, Charles Bonzon, comentarista da França, para as competições de Esquim, aqui com a sua câmera. Outro grande campeão, Tony Zeiler, ganhador de três medalhas de ouro no Jogo de 56, trabalhando com uma rádio. e abaixo também o Carl Hebb da TV, aqui a ABC, cobrindo os Jogos pela ABC, com a Andrea Mitty Lawrence dos Estados Unidos, ganhadora de duas medalhas de ouro nos Jogos de 1952. As competições de Trenó, que retornaram aos Jogos Olímpicos, depois que os Estados Unidos se recusaram a fazer a pista em 1960. E já a equipe da Grã-Bretanha, que eu prefiro chamar de Reino Unido, com o Anthony Nash e o Robin Dixon, conquistaram a medalha de ouro. E abaixo os italianos, o Eugênio Monte e o Sérgio Siorps, que ficaram com a medalha de bronze, eles que eram do Trenó número um da Itália. E o Trenó número dois, com Zardini e Bonagura, ficaram com a medalha de prata. O Eugênio Monte forneceu as lâminas do Trenó dele para os britânicos, que os britânicos tiveram problema com o seu Trenó e a ajuda do Eugênio Monte acabou possibilitando que os britânicos competissem e conquistassem a medalha de ouro. Aqui a Alemanha, que não obteve medalha, e o Canadá, na prova do Trenó de quatro. Lembrando, tem o Trenó de dois e o Trenó de quatro. O Canadá conquistou a medalha de ouro no Trenó de quatro e aqui o pódio da disputa do Trenó de quatro. A medalha de prata ficou com a equipe austríaca, a medalha de ouro foi para o Canadá e a medalha de bronze com os italianos. Aqui o Eugênio Monte. O Eugênio Monte foi um grande competidor de Trenó de Trenó. Obteve duas medalhas em 1956. Em 1960 era favorito a mais duas medalhas, mas os norte-americanos não fizeram a pista de Trenó. Em 1964, o Monte ganhou duas medalhas de bronze. Em 1968, em Grenoble, na França, ele vai ganhar mais duas medalhas, e dessa vez de ouro, finalmente sendo campeão olímpico, e elevando seu total para seis medalhas. Se os jogos de 1960 tivessem a pista de Trenó e o Monte conquistasse duas medalhas, que era normal na época, como ele fez em 1956, 1964, 1968, Eugênio Monte seria o maior medalhista da história do Trenó. Infelizmente, essa ocorrência dos norte-americanos impediu que Eugênio Monte chegasse a essa marca. aqui os resultados, Reino Unido, Ouro, Itália, Prata e Bronze, no 2 e no 4, Canadá, Áustria e Itália. E a Itália, o outro Trenó da Itália ficou com a quarta colocação. Já as competições de tobogã, que estrearam nesses Jogos Olímpicos, tiveram um fortíssimo domínio da Alemanha, e aqui já as alemãs na prova feminina, a Ortru Enderlein, que conquistou a medalha de ouro, ela era da Alemanha oriental. Abaixo, ela e a compatriota dela, a Yusie Geisler, aqui sendo Yusie Geisler e a Ortru Enderlein sendo erguidas, comemorando essa vitória da Alemanha. As duas eram da Alemanha oriental, mas lembrando que a Alemanha competiu unificada em 64. E o pódio da prova, a Yusie Geisler, medalha de prata, a Ortru Enderlein, campeã, medalhista de ouro, e a austríaca, Helene Turner, conquistando a medalha de bronze. Então, um pódio com ouro e prata para a Alemanha e bronze para a Áustria. Lembrando que as duas representantes da Alemanha eram da Alemanha oriental. Aqui a descrição da prova, os resultados, Alemanha, Alemanha, Áustria. Curiosamente, em quarto, quinto e sexto lugar, Polônia, Polônia e Tchecoslováquia, que são países sem tradição nessa prova. E já a foto aqui do campeão da prova da prova masculina. O Thomas Köhler venceu a prova masculina de tobogã e ele era da Alemanha oriental. Grande Thomas Köhler. Aqui o percurso, a competição de duplas, competição de duplas acontecendo, o número 111 são os italianos, Alssendorfer e Mayer, que conquistaram a medalha de bronze, que é descida dos medalhistas de bronze. E abaixo, o pódio da competição de duplas. A medalha de ouro ficou com Josef Feistmantel e Manfred Stengel, aqui os medalhistas de ouro. A medalha de prata Heinrich Zahn e Helmut Thaler, também da Áustria. E a medalha de bronze para os italianos, o Walter Alssendorfer e o Sigisfred Mayer. É curioso notar que muitas vezes nas provas de tobogã, principalmente, aparecem italianos com nome de descendência alemã e austríaca. Na região norte da Itália, tem toda essa ascendência germânica na Itália. sempre aparecem os nomes de competidores italianos com essa descendência germânica. Competição aqui uma o Dili Stenstein, esse competidor, o Johann Schadler, se machucou. E aqui o Hans Plank, da Alemanha ocidental, que conquistou a medalha de bronze pela Alemanha unificada. A Alemanha ficou com a medalha de ouro, com Thomas Köhler, prata com Klaus Bonzac, os dois da Alemanha oriental, e bronze com Hans Plank. Então a Alemanha ficou com três medalhas nesses jogos, na prova individual. Dominou integralmente o pódio. E os torcedores, chegando com seus carros aqui para as competições de trenó e tobogã. Trânsito da época. Mais uma foto, agora dos medalhistas, o Thomas Köhler, medalha de ouro, e o Klaus Bonzac, foram medalhistas de prata, aqui os dois, Thomas Köhler e o Klaus Bonzac. E os resultados da prova até o décimo colocado. Há provas que eles colocam até o sexto, outras eles põem até o décimo. Não, está sendo até o décimo. O décimo colocado. aqui as provas de tobogã. No trenó, a Itália foi o país com mais medalhas e no tobogã foi a Alemanha. E a Áustria se fazendo presente no pódio das duas modalidades. E aqui já começa a descrever as competições do esqui nórtico. Seria a corrida de esqui, o esqui de cross country. Aqui dois competidores da Finlândia, do salto de esqui, olhando um menininho fazendo o salto. e aqui uma competidora Baba Enger brincando aqui com a barba de um tirolês, que ele é da Tirol, que é uma região, um estado da Áustria. E já começa descrevendo a prova de 30 km do esqui de fundo. Eu vou ficando por aqui, vou encerrando e depois continuo com a segunda parte desse vídeo comentando o esqui de fundo. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, geografia, os blogs Geografia Olímpica e Olitoque 2020 e também a comunidade do Facebook Olitoque 2020. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e retornaremos para a segunda parte desse livro de Olympische Kemp Innsbruck, Tóquio, 1964. Obrigado.